O que é que a gente tem Ferrari e não tem gasolina? Essa desgraça! Mas o Ferrari tem que morrer, tá? Não, não será, meu? Não, não! Não, 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 não! O que é que a gente tem Ferrari e não tem gasolina? Essa desgraça! Mas o que é, o Ferrari tem que morrer, tá? Não, não será, meu? Não! A gente tem que morrer! Não! Transcrição e Legendas Pedro Negri